Fala aí rapaziada, cachorrado veneiro, tranquilo? Passando aqui pra fazer um pós-jogo rapidinho aí, falar a respeito desse jogo aí de Botafogo 0, ele deu 1, jogo em Quito. Então gente, assim, já era esperado, a gente não pode esconder isso, que era esperado que o Botafogo teria um jogo difícil devido a todas as circunstâncias que é jogar na altitude, que é jogar contra o LDO lá, e não foi diferente. Abriu pra cá logo no começo do jogo, 1x0 LDO, aos 4 minutos de jogo, o Botafogo não tinha nem se achado ainda, tentando achar o time da bola, o tempo, sabe, o gramado, a altitude, você se posicionar, você tá começando a trabalhar agora com o Arthur Jorge, então a gente tava tentando se entender, se encontrar em campo nessa formação que o Botafogo entrou em campo. Mas infelizmente, eu acho que o Botafogo foi superado por, principalmente pela altitude, pelo sistema tático novo que o Botafogo tá jogando, um 4-2-4, ou às vezes um 4-4-2, e o Botafogo não rendeu, infelizmente o Botafogo não rendeu, são jogadores que a gente tá tendo dificuldades, sempre, sempre, principalmente o Lucas Halter na zaga, a gente tá tendo essa dificuldade absurda com ele já há algum tempo, no segundo tempo ele deu uma melhorada, mas mesmo assim, o Botafogo precisa achar um zagueiro ou dentro do elenco, ou então ir ao mercado nessa janela brasileira aí e tentar achar um zagueiro que possa chegar e ganhar essa titularidade ali pela direita, cara. Lateral direito, o menino, o Matheus Ponte, o Hugo também muito mal, o Hugo acho que não tem como ele ser mais lateral, praticamente rotudo, não conseguia nem ele, nem o Barbosa, sintonia de passe, o Barbosa tocava, ele errava e vice-versa, sabe, a gente fica nessa aí de achar soluções. E qual é a solução pro Botafogo? A solução pro Botafogo é voltar pro Rio, juntar os cacos e tentar vencer esses 4 jogos. Eu vi hoje o LDO, porque pra mim é bem fraco, um time bem normal, joga mais por causa daquela altitude lá deles lá, e eu acho que o Botafogo tem que ter tal condições agora de vencer os 2 próximos jogos, o Universitário, e aí ele deu 1. Aí, fazendo 6 pontos, a gente vê o que a gente vai fazer nos 2 jogos de fora, que é contra o próprio Universitário e depois contra o Juno Barranquilla, a última rodada, vendo o que vai acontecer. Volto a dizer, na hora do pré-jogo eu falei, gente, o Botafogo tem que botar na cabeça dele, esqueça scout pra trazer jogador que você tenha dúvida. Se você não tem hoje uma defesa boa, você não pode usar mais scout, você tem dinheiro, você vai lá e compra e traz um jogador de ponta, jogador de nível que possa chegar e jogar no Botafogo. Não é esse negócio de, ah, eu vou lá, busquei o scout, trouxe o Alexandre Barbosa do Libertar, um zagueiro de 28 anos, Humberto 93, tal, não sei o quê, o outro é o Lucas Raul, tem, porra, veio do Goiás, o scout achou um bom zagueiro desde o outro ano, não. É você pegar o dinheiro, 5, 6, 7 milhões de dinheiro, e acertar essa defesa de uma vez por todas, porra. Você perdeu uma defesa no ano passado até o primeiro turno, sólida, ficamos 13 jogos sem tomar gol, agora é uma peneira, todo jogo tem erro individual, tomou um gol de córnea, entendeu? Então, é complicado, difícil, e, cara, assim, cabeça quente, o Botafogo tem que agora esquecer isso, pensar no brasileiro, tentar aproveitar esse jogo do brasileiro, são dois jogos do brasileiro, tentar encaixar um sistema, o Arthur, tentar achar um sistema que possa fazer o Botafogo jogar melhor para o próximo jogo da Libertadores, tentar, pelo menos, chegar próximo da classificação. Se não der, tentar tirar em terceiro e ir para a Sul-Americana, mas eu acho que dá para o Botafogo ir para a Libertadores. Falando de dualmente, o Gatito também começou meio perdido, achei que a mão dele foi um pouco boba no primeiro gol, no segundo gol foi anulado, passou do lado dele, não sabia se pulava ou não, o Mateo Ponte um pouco, sabe, cru, é um menino, o Lucas alto falhou, falhou no lateral, falhou no lateral, melhorou um pouquinho no segundo tempo. O Barbosa, essa de ficar quebrando, lançando bola o tempo inteiro, lançando bola, quebrando, fazendo um lançamento longo, isso não vai dar certo, entendeu? Isso não vai dar certo. O Hugo perdido, como sempre, lateral esquerda, não é lateral mais, o Hugo não é mais lateral, o Hugo não pode mais jogar lateral, o Hugo tem que ser ala. Se o time jogar com ala, você põe o Hugo para jogar, ou então você põe ele de ponta esquerda, vai fechar o lado esquerdo no segundo tempo de jogo, no jogo vencendo o Botafogo. O meio campo, o Danilo, achei muito mal, muito mal, muito mal, sem tempo no jogo, não sei se está inseguro devido à contusão, muito mal, tentando conduzir a bola, coisa que ele faz muito aqui, não sei se na altitude ele estava achando, perdeu o tempo, perdeu algumas bolas no meio. O Marlon começou mal também, mas depois do segundo tempo melhorou, aparecia mais para receber, fazia um dois, aparecia para receber a bola, o menos pior ali. O Tietchan entrou no lugar do Danilo, deu uma dinamicazinha ali no meio campo, porque o time deles, apesar de ser fisicamente, não teve muito contato ali, o Tietchan começou a fazer uma articulação ali, mas como a bola corre demais, não adiantou muito que o ataque não estava funcionando desse tipo. As pontas, Jefinho e Luiz Henrique, tentando com o individual, mas acho que devido à própria altitude, ele estava sem o tempo da bola, a condução demais, conduz demais, passes longos, a bola muito longa, muita adiantada, e não deram certo. Tietchan tentando fazer o pivô, tentando a luta dele, infelizmente também não conseguiu, o Júnior Santos a mesma coisa, o Júnior Santos vem bem marcado em alguns jogos, o Júnior Santos tem que começar a ver uma solução, então deixar ele onde ele tem que jogar, pela ponta direita, mas aí é complicado, porque o Luiz Henrique também joga por lá, e a gente fica nessa dúvida. Então o Romero, não a qualidadezinha, mas está fora de forma ainda, não consegue muito jogar, Matheus Nascimento, infelizmente eu acho que não é mais jogador de Botafogo, infelizmente não dá para ele jogar, o Grégo e o Raí entrando na furada, o Grégo lá na direita, ainda conseguiu combater, fazer algumas coisas lá, e o Raí é um menino aqui na esquerda, que não conseguiu também dar muito ênfase ao jogo, não conseguia fazer o que um lateral faz, porque ele não é lateral. Resumindo, o Botafogo foi esse, infelizmente perdemos, e agora é domingo, tentar ver o que o Botafogo pode fazer contra o Cruzeiro, tentar dar uma melhorada aí, o Arthur tem que dar uma chamada, e deu para ver que ele ficou muito chateado, vamos ver o que ele vai falar aí agora, depois do jogo aí, a gente analisa isso aí depois, nesse jogo aí, da coletiva do Arthur aí, que ele deve comentar algumas coisas aí. Valeu galera, então esse foi o meu pensamento do jogo aí, eu acho que o erro já está lá atrás, planejamento, scout, eu acho que o Botafogo não precisa mais de scout, foca numa contratação, porque se tem dinheiro, você não precisa de scout, aí o Botafogo vai melhorar na parte traseira lá, da defesa, e de lá para cá, que a gente está precisando resolver esse problema. Valeu galera, um abraço aí, segue a gente lá, na Cacharra do Vimeiro, deixa um like lá, compartilha aí com a galera, valeu, até domingo galera, não acabou, continuamos o Botafogo, não acabou ainda, dá para a gente vencer esses próximos quatro jogos aí, acabou a atitude, e vamos que vamos tentar acertar o time aí, juntar os capos para tentar essa classificação aí na Libertadores. Valeu galera, tamo junto, um abraço aí, fique com Deus aí Cacharra, um abraço.